Se você tá atrás de um notebook custo-benefício pra você jogar alguns jogos, poder editar alguns vídeos, algumas fotos, fazer um trabalho num geral, mas não pode pagar muito, não quer pagar muito o notebook, eu acredito que essa daqui seja a melhor opção atualmente. Esse aqui é o Acer Aspire 5, modelo que varia entre R$2.800 a R$3.500. Esse aqui vem com tela IPS 15.6, tem também um SSD NVMe, nesse caso aqui é 256. Temos também Ryzen 7 5700U, um baita processador e uma placa de vídeo integrada da Vega 8. Então, esse carinha aqui promete ser uma maravilha aí pra quem tá procurando um preço justo, um preço ok e ainda assim ter um bom desempenho, né? Então, eu vou fazer aqui o unboxing e as minhas impressões gerais e te falar se vale a pena ou não comprar o Acer Aspire 5. Então, bora pro vídeo. Beleza, bora abrir a caixa, ela vem bem minimalista, sem muitos detalhes aqui na caixa, uma caixa fina e bem leve também. Então, já dá uma noção de que o notebook vai ser bem leve. Vamos abrir aqui, eu comprei esse notebook na Kabum, eu paguei R$3.600, R$3.500 com o Windows 11 instalado. Se você pegar com o Linux, vai ser um pouco mais barato, eu prefiro já pegar direto com o Windows. O link vai estar aí embaixo pra você comprar também, beleza? Então, vamos abrir aqui. Bom, aqui dá pra ver que o notebook vem bem protegido. Vamos ver aqui, a gente tem o carregador. Carregador até com uma fonte pequena, né? Comparado com alguns notebooks gamer. Esse aqui é uma fonte pequena. Esse carregador tem 45 watts de potência, tá pessoal? Ele deve alcançar aqui mais ou menos 1 metro. Esses cabos aqui se abri 100%. E o bacana é que o pino aqui é separado. Então, você tem a fonte no meio e o pininho já no padrão brasileiro. Eu tenho aqui um do Mac, por exemplo. Repara como é gigante a fonte, já vai direto na tomada. Eu não gosto desse padrão porque ele faz muito peso assim na sua tomada. Aqui a gente tem ainda a garantia. Então, garantia aqui da Acer. Beleza. E esses suportes aqui que vieram já na caixa, é caso você queira fazer um upgrade e colocar um SSD SATA 3. Então, ele já vem com esse suporte bem bacana. E caso você também queira colocar um SSD NVMe de mais 512 gigas, você pode colocar. Então, 512 gigas e o SATA 3 até 2 terabytes. Então, para você colocar muita memória, muito espaço de armazenamento nele. Mas vamos para o que interessa. Tchan, 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 tchan. Vamos ver aqui. E tá na mão Acer Aspire 5. Olha que bonito essa peça, esse notebook. Bom, ele é mais leve do que eu imaginava. Já logo de pegada, para eu falar para vocês. Olha só que bonito que é esse notebook. Bem leve, tá? Eu achei que seria extremamente pesado. Mas não. Ele pesa aqui 1,8 kg, de acordo com a fabricante. Mas parece ser menos que 1,8 kg. Ele tem aqui um detalhe já aqui em alumínio, tá? E a parte de trás em plástico. Ele já ganha de muitos concorrentes, justamente porque ele já tem essa pegada em alumínio. A maioria não tem. E também ele tem uma tela IPS, que a maioria dos concorrentes não tem. Então, vamos abrir aqui. O bom dessa tela de alumínio é que ela não pega muitas marcas de dedo também. Então, olha lá. Que bonitão. E aqui está. Acer Aspire 5. Já gostei do que eu estou vendo aqui, hein? Muito bonito. Bem construído. Ó, aqui a catraca aqui de sustentação dele, ó. Está escrito Aspire. Tem um toque, assim, nem muito leve, nem muito forçado aqui para abrir e fechar ele. Vamos ver aqui as conexões. Aqui do lado esquerdo, a gente tem a conexão para carregador. Muito bom que seja desse lado, porque quando você vai usar o mouse, ele não fica aqui te incomodando. Então, lado esquerdo aqui, conexão do carregador. Temos também aqui uma conexão de internet, para você conectar direto o cabo. Temos a conexão de HDMI, entradas USB 3.2 e USB tipo C. E aqui do lado direito, a gente tem a conexão USB e também a conexão para conectar o fone de ouvido. Aqui a gente consegue perceber que esse notebook é extremamente fino, né, pessoal? Vamos abrir ele aqui. Aqui, ó, aqui ele já não abre com uma mão, não, mas tudo certo. Aqui a gente já consegue ver alguns detalhes, como tela Full HD, já tem o adesivo. Temos também aqui o adesivo do processador, né, que é o Ryzen 7. Temos também aqui Wi-Fi 6, entrada HDMI, enfim. Aqui ele já vai dando alguns detalhes. E olha que bonito que está aqui, esse Aspire 5, bem minimalista. Talvez uma coisinha só que incomoda é a borda ser um pouquinho grande, ó. Mas, no mais, é bem tranquilo. Esse aqui é um teclado com o ABNT 2. Ele tem uma digitação média, não é nem muito duro e nem muito mole aqui, essa parte da digitação do teclado. Eu gosto que tenha um teclado já numérico, gosto muito disso. É um teclado padrão Acer, eu já tive outros notebooks da Acer, e é bem padrão mesmo, não diferencia muito um do outro. Mas vamos ligar o bichão para ver se está funcionando, se está com bateria. Beleza, acabei de entrar aqui no Windows e olha só, ele tem uma tela de 250 nits. Então, não é uma tela super brilhante, mas também não é ruim. Então, depende aí, se você estiver em um ambiente com muita iluminação, pode ser que te atrapalhe um pouco. Eu vou abrir aqui, ó, um navegador para a gente baixar aqui o Google Chrome. A navegação dele é boa, tá? É uma boa navegação. Um teclado, eu gostei, é um teclado muito confortável de você mexer. O trackpad é ok, não é ruim, mas também não é a melhor experiência que você vai ter. Mas é ok, você pode usar mouse também, enfim, né? Então, eu vou baixar aqui o Google Chrome para a gente já ir testando a tela. Essa aqui é uma tela IPS, então, se eu baixar ela aqui, ó, eu continuo vendo a imagem na câmera não, mas aqui pessoalmente, se eu baixar ou levantar a tela, eu consigo ter o mesmo ângulo de visão, assim, a imagem não fica toda negativa, né? Quando você pega uma tela TN, quando você baixa aqui, ó, fica tudo preto, tudo escuro. Aqui, a olho nu, eu vejo a imagem do mesmo jeito, seja de um lado, do outro, ou seja olhando aqui de um ângulo de cá ou de cá. Então, essa é a diferença da tela IPS, tá? Bom, beleza. Cara, imagem aqui tá muito bacana, você tem uma ideia aí. Vou colocar uma música para a gente ver. Áudio ok também, não tem muitos graves, mas é ok, é ok. E essa tela aqui, ela é 15.6 polegadas, HD IPS, como eu já falei. Olha, tá bem satisfatória aqui a qualidade dela, para você usar no dia a dia, muito boa mesmo, gostei demais aqui, dessa qualidade de imagem, e até das cores, tá bem bacana. Bom, galera, eu já tô usando aqui o Aspire 5, há cinco dias, desde o unboxing. E para finalizar aqui, sobre o teclado e o trackpad, o teclado, ele infelizmente, não é retroiluminado. Então, durante a noite, até esteticamente, não fica tão bonito, porque fica muito apagado essa parte aqui. Então, esse é um vacilo aí da Acer, poderia sim trazer um teclado retroiluminado, mesmo que você não olhe a digitação, quando você tá teclando aqui, faz diferença se você ter, pelo menos, um pouquinho de iluminação aqui, fica mais bonito e fica melhor, mais confortável para você usar durante a noite. E o trackpad, eu gostei bastante, pela faixa de preço, ele é muito bom, ele é bem macio aqui, ele é bem leve, e você tá teclando, tem uma resposta bacana, não é o melhor que você vai usar, mas, olha, pela faixa de preço, eu achei excelente, você pode usar gestos aqui nele também. Então, bem bacana. E essa aqui é a parte interna aí do Acer Aspire 5, não tem problema de você abrir, você não vai perder a garantia, você pode fazer os upgrades, né? E aqui você pode ver, o SSD de 256 GB da Adata, aqui também da mesma marca Adata, a gente tem a memória RAM, e aqui tem um grande problema, 4 GB de memória RAM já é soldado na placa, então você só consegue trocar essa daqui por mais 16, porém, o Dual Channel, né? Do DDR4, ou seja, quando você coloca duas memórias RAM, com a mesma potência, digamos assim, 8 e 8 GB, ou 4 e 4, você consegue o máximo dessa memória aqui. No caso, como já tem 4 GB soldados, ele só vai fazer esse Dual Channel com mais 4, então se você colocar mais 16 GB aqui, você só vai conseguir uma memória um pouco mais rápida, mas não tanto quanto poderia ser, se não fosse soldado, essas 4 GB aí. Então aqui você pode colocar um SATA, 2 TB de memória a mais aqui, ou adicionar mais 512 GB de SSD. Então, aqui a gente também tem uma bateria de 48 watts, de 3 células, e é bem simples aqui o interior dele, mas bem montado, né? Uma estrutura bem bonita aqui, que a Acer traz nos notebooks, só a pena mesmo, é a memória RAM que ela é soldada, né? Então é uma pena que eles não colocaram as duas aí, para você poder trocar e colocar 8 e 8, ou 16 e 16, né? Eu abri um programa aqui chamado CPU-Z, que mede os componentes que a gente tem no PC. Então aqui a gente pode ver que tem um AMD Ryzen 7 5700U. Esse 5700U quer dizer que é um processador de baixo desempenho, comparado com outros da marca, né? Da AMD. Como é um notebook de entrada, isso é super comum, né? Normal deles colocarem esse com final U. Aqui a gente tem uma operação em 1.8 MHz, até 3.6 de velocidade aqui do processador, e a gente tem 8 núcleos e 16 threads. Threads é como se fosse um núcleo virtual. Então, o núcleo aqui, ele vai ajudar mais em single core, que é para jogos, e os threads vão ajudar quando você abrir mais coisas. O processador vai usando mais desses núcleos. Galera, vamos testar aqui o CSGO. Vou colocar as configurações tudo no mínimo, para preservar o máximo possível aqui de FPS. E bora jogar. Eu já estou há alguns anos sem jogar CSGO, ou qualquer outro jogo de PC, porque eu estava usando o macOS, o sistema do MacBook e tudo mais da Apple. Então, estava com saudade já de poder jogar alguns jogos. É muito bacana depois você trabalhar, poder jogar alguma coisinha. Então, saiba que deve estar um desastre aqui. Já estou há muitos anos sem jogar. Mas vamos lá. Eu cheguei a jogar uma partida nele aqui, uma ou duas partidas bem rápido, para ver como é que estava saindo, e me surpreendeu. Eu pensei que esse computador ia ficar ali em média de 70 FPS, mas não. Ele está fazendo em média, e vocês vão ver, de 100 FPS, que é bastante coisa. Dá para jogar com fluidez tranquilamente. Vocês vão poder reparar aqui, nesse programa que está rodando aqui, que é o MSI Afterburner. Ele está mostrando aqui a minha placa de vídeo, está mostrando também a memória que eu estou utilizando, o processador. Então, é bem bacana esse programa aqui, para você conseguir ver como é que está rodando o seu computador aí, se ele está dando conta ou não. Aqui você pode ver que ele está fazendo a média de 99 FPS agora. Uma coisa que eu acho legal, é que ele mantém, ele não fica oscilando para caramba. Então, isso é muito bom. Uma coisa que eu percebo, que ele trabalha mais no limite, é a memória RAM. A memória RAM está sempre em 90% em média de uso. Ele está usando os 500 MB para a placa de vídeo, e está usando 6,5 MB de memória RAM. Então, está usando basicamente 90% aí da memória. Isso aí, acredito que se você colocar um pouquinho mais de memória, vai ajudar, pelo menos, uma porcentagem a mais de FPS, talvez você consiga, uma coisa legal, esse notebook está sempre bem frio. Então, ele chega no máximo a 80 graus, 85, eu nem cheguei a ver ele ficar. Ele fica em 75, 80. Isso é muito bom. Processador também, média de 70 graus, bem pouquinho mesmo. É um desastre nesse jogo. Vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente pega alguém aqui. Opa, peguei um aqui. Eita, não é. Pessoal, ele vai ficar sempre nessa média de 97, 100 FPS. Eu achei excelente, está bem fluido. Talvez, para vocês aí, pegando uma captura de tela, pelo celular, talvez não esteja, pela câmera aqui, talvez não esteja tão boa, a qualidade do vídeo, porque fica um pouco mais escuro, parece a tela, mas aqui pessoalmente, está excelente essa qualidade aqui, da tela, pelo menos para mim aqui jogando, eu acho que está muito legal, muito interessante essa imagem, que ele entrega aqui. Eita, não é. Temos uma aqui, vamos pegar. Ai, caramba. Bom, e a Vega 8 aí, mantendo nos 80, 80% de uso, 90, às vezes chega a 95, então usa bastante a Vega 8 aqui, realmente a placa de vídeo, está saindo bem aqui, pelo menos para o CSGO, está saindo bem. Beleza, testamos aqui o CS, bora testar agora, o GTA 5. Beleza pessoal, entramos aqui no GTA 5, e eu coloquei os gráficos aqui, como normal, então, sombra, a resolução aqui em HD, agora o restante, V5 desligado, qualidade de reflexo, tudo está no normal. Então, vamos ver se ele vai rodar legal. Bom pessoal, fazendo aqui a primeira missão aqui do GTA, estamos aqui a 53 FPS, FPS ok, até 50, eu vejo que dá para jogar sim, você vai se divertir bastante, tá? E cara, o jogo está bem bonito. E aqui a gente mantém o mesmo padrão, 6.500 megabytes ali, 6,5 gigas, usando de memória RAM, e os 500 ali, para a placa de vídeo. Podia que ele está mantendo uma linha, sem engasgo, sem travamento. A placa de vídeo está usando 99, 100% aí, da capacidade dela. Então, aqui realmente força um pouquinho mais do que o CSGO, mesmo usando tudo no normal, né? É um jogo um pouco mais pesado mesmo, né? Apesar disso, CPU, usando ali 23%, 65 graus, ele está usando agora, então está bem frio, não está fazendo barulho aqui, está bem tranquilo. Finalizei aqui a primeira missão, já fazia muito tempo, que eu não jogava GTA também. Olha só, mantendo aqui os 50 FPS, cravado aqui, nem mais, nem menos, realmente, você vai conseguir uma jogabilidade ok, até 50 FPS, menos que isso, até 40 FPS, eu acho que, acho que dá para você jogar bacana, menos que isso, começa a ficar, muito travado o jogo, né? mas dá para jogar um GTAzinho aí, tranquilo também. Pessoal, agora a gente vai testar aqui o PUBG, gráficos também, todos no mínimo, e ó, esse aqui eu já sinto que, ele pega um pouco mais, tá? A memória RAM está 100% sendo usada, 7 GB ali de memória RAM sendo usada, mais os 500 MB da placa de vídeo, eu até pensei que ele iria usar mais para a placa de vídeo, a memória RAM, mas não, realmente, ele está usando só os 500 MB mesmo, tá? E esse jogo aqui, ele pesa mais, ele pesa mais mesmo, ó, pode ver que ele já, não mantém tanto, quanto os outros jogos, né? Vamos ver se a gente acha alguma arma aqui, a gente está em 41 FPS, e eu estou sentindo, ele dá umas travadas aqui, tá? Pode ver que o gráfico aqui, já não é mais reto, como os outros jogos, estavam sendo, né? Então, dá uma travadinha, dá uma travadinha, ó, aqui, é, aqui eu tenho que andar no botão certo também, né? Aí complica, né? Vamos lá, vê se a gente acha alguém aqui para matar, nossa senhora, caramba, bora voltar aqui, vê se a gente consegue achar alguém, porque aquela morte ali não deu não, hein? Ó, já caiu ali na casa, corre, corre, boneco, vamos ver se a gente acha alguma arma, aí, eu já vou para a luta, caindo para 38 FPS, ah, não, estou sem munição, ah, gênio, munição estava aqui, agora eu te pego, boa, aí, consegui matar um, 28 FPS, 4 FPS, bom, acho que, essa aqui é a segunda vez que eu jogo esse jogo também, não, não tenho muito hábito de jogar não, pessoal, olha, eu não estou achando mais ninguém aqui para guirrear, mapa muito grande, né? mas, já dá para ter essa média aqui, 37 FPS, Vega 8 usando o máximo dela aqui, 97%, 98, e o processador está ali, 40%, realmente, o Ryzen 7 aqui, ele tem muita potência, que vai gargalar mais mesmo é aqui, a placa de vídeo nesse caso, não encontrei ninguém aqui para o confronto, mas, já dá para ter essa base aí, média de 37 FPS, é pouco, é pouco, nesse caso aqui, não sei se eu jogaria, tá? Bom, galera, o que vocês acharam do Aspire 5? Eu gostei demais pela média de valor que ele está custando, acho sim que é uma das melhores opções, eu gostei do desempenho dele nos jogos, tá? Gostei muito, no CSGO ficou mais de 100 FPS, como vocês viram aí, realmente, muito bacana, dá para brincar depois você usar ele aqui para o trabalho, seja o que for, você consegue também usar ele para iniciar um Adobe Premiere aí, um editor de vídeos, para usar, por exemplo, o Photoshop também, então, inicial, tá? Inicial a intermediário, se você quiser colocar efeitos mais pesados e tal, a placa de vídeo não vai dar conta, talvez o processador aqui lhe dá conta, mas vai precisar de mais placa de vídeo, de uma placa de vídeo dedicada na verdade, coisa que ele não tem, aqui é integrado, então, acho que isso daí é um ponto a se falar, esse aqui é um intermediário, você não vai conseguir fazer coisas muito avançadas, porém, para o dia a dia, esse peso aqui, cara, super leve, muito bonito, com esse tampo aqui, né, em metal, acho que ficou muito bonito, o design dele bem clean, então, eu curti demais, vou deixar o link aí, caso você também queira comprar, Ah, e eu não falei com relação a bateria dele, ele durou incríveis sete horas e meia, no modo economia de bateria, usando 30% aqui do áudio no YouTube, então, eu coloquei um vídeo, coloquei no volume 30, e deixei sete horas e meia direto, uma bateria absurda, além de ele não perder muito desempenho, usando ele sem estar conectado aqui na tomada, então, foi algo bem surpreendente, porque geralmente, os notebooks, você tira ele da tomada, principalmente o gamer, e ele perde muito desempenho, e aqui o Aspire 5 não teve isso, então, sensacional, estou pensando também, mais para frente, trazer um review aqui, completo dele, depois de alguns dias de uso, me diz aí se você quer assistir, e se você quiser comprar ele, link aqui na descrição, se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, e até o próximo vídeo.